Tá vendo essa espada aqui, ó? Isso aqui é o troço mais importante que eu tenho na minha vida. Fique junto de pessoas boas, pessoas que quando você cair, elas vão te ajudar. Eu agradeço a Deus, eu sempre tentei ser uma pessoa boa na minha vida, e tudo que eu faço eu sempre fiz de coração. E quem diria, o rapaz que treinava na garagem, hoje conhecendo seus ídolos e vai pisar nos palcos do Mister Olimpia. Esse é Eusébio, e hoje foi um dia incrível, pois o Alex dos Anjos treinou e motivou mais ainda para que essa batalha seja concluída. Não desista dos seus sonhos, faça como Eusébio, dê o melhor com tudo aquilo que você tem. Apenas lute, seu sonho é sua responsabilidade. Oi, Eusébio, estamos aqui no espaço da BBM Black Monster, e aqui, você tá vendo esse monte de troféus aí, onde resume minha vida no fisiculturismo brasileiro e também mundial também. Começando por aqui, ó, esse aqui foi o troféu campeão overall estreante em Campinas. Eu sou de Minas Gerais, né, de Passo, Cidade de Passos, onde tudo começou e eu simplesmente não tinha condição financeira para comer, fazer aquela alimentação dos dias de hoje, e suplementação, ganhava um pote de alguma coisa aqui, um alto de cá, e não tinha condição financeira nenhuma, né. Mas mesmo assim, insisti, batalhei. Eu tinha um pensamento na minha cabeça, só que antes de eu começar a treinar, eu queria ganhar peso. Só isso que eu queria. Mas só que depois que eu entrei para a musculação, eu tinha um pensamento na minha cabeça. Eu queria ser campeão brasileiro e Mister Universe. Campeão brasileiro eu fui em duas entidades diferentes, campeão paulista, Mister Universe, e infelizmente eu fui vice-campeão do Mister Universe, né. Mas é aquela coisa, a teta também tem que saber perder, para poder se levantar e chegar lá no topo. Foi onde é que eu cheguei, né. Mas aqui, o overall dos estreantes de Campinas, o primeiro overall que eu ganhei. Em menos de um mês, vim para a capital em São Paulo, e ali está aqueles dois pequenos lá, paulista de novos, categoria, e overall também. E também temos aqui, ó, esse troféu aqui, ó, você pode ver, é o troféu de campeão mundial. Campeão mundial. Foi campeão mundial 2011, né. Esse aqui foi o da categoria, que é aquele ali do overall, onde eu disputei com atletas muito, muito bons, que hoje ainda está em atividade ainda, Paulo Lima e Lucas de Santi. E tinha mais outro atleta também, da Irlanda, chamava Enda. Um cara muito alto, mas com um físico de classe 4. Foi uma batalha muito grande. fora, eu peguei um iraniano muito grande, na minha categoria, que é a classe 3. Mas, infelizmente, graças ao bom Deus, eu me saí campeão mundial da minha categoria, e overall também. E aqui também temos, esse troféu aqui, ó, que é um troféu importantíssimo. quando eu fui vice-campeão, mistério do universo, eu optei de mudar de federação, e fui competir em Ohio. Pela primeira vez que competi fora do Brasil, ganhei a minha categoria até 90 quilos. E o overall faltou ali, ficou, foi pouco para poder ganhar. Naquela época, eu poderia ter me tornado um atleta profissional também, mas não deu. E esse troféu aqui, é um troféu que tem uma história muito triste, né, porque eu fiquei em terceiro lugar, poderia ter ficado em segundo, mas, infelizmente, são fatos da vida que acontece no fisiculturismo. Mas, é, eu fui pego no antidope. Não só eu, como outros atletas também, Andrei, Cristóvão, e outros atletas também que foram pegos no antidope. E disseram que era só um, um processo de que eles queriam fazer ali, disse que não era nada demais. Mas, infelizmente, chegou um e-mail para mim, escrito, você foi pego no antidope, tal, 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 2014, dois anos e meio parado. Dois anos e meio parado. Isso, para mim, foi o fim. Para um atleta que ama o fisiculturismo, é o fim. Mas, aí, fui treinando, fui treinando, 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 e, voltei a competir de novo. Só que, antes disso, eu tive sérias complicações também. Antes de eu ir para o Arnold, Ohio, eu tive uma hernia de disco. Uma hernia de disco. Fiquei 30 dias de cama. Achava que não competiria mais, né? Mas, fiquei de cama. Depois, voltei, devagar, devagar. Minha perna atrofiou. Uma coxa que era assim, ficou assim. Eu mal consegui me olhar no espelho. e não conseguia me alimentar direito também. passou, consegui recuperar, fui competir na hernia de Ohio. Quando foi 2015, 15, 16, se não me engano, apareceu outra hernia de disco. E, dessa vez, tive que fazer a cirurgia. Tanto que, quem fez a minha cirurgia foi o Dr. Montanaro. Agradeço, Dr. Montanaro, por tudo que o senhor fez por mim também. me colocou de novo no fisiculturismo. E, de lá pra cá, fui competindo. E, 2018, competi no campeonato Paulista da SPFS, do meu grande amigo Alex Frango, da saga e campeão paulista. Eu competi na Master, na Senior, e ganhei o overall. Ganhei as três categorias, né? Fui pro Rio de Janeiro também, ganhei a categoria Master, Senior e overall. E, e fui competindo no Muscle Contest, onde eles dariam o cartão profissional. Uma coisa que eu queria ter ganho lá atrás, era o sonho, era o sonho de qualquer atleta, né? Ganhar um campeão, ganhar um cartão profissional pra competir fora do Brasil também, só que em outra federação. Ô, Ciro! Traz a cereja do bolo aí. Oi? Traz a cereja do bolo lá. Cereja do bolo? É. Eu vou te mostrar uma coisa pra você que você também pode conquistar também. Tá vendo essa espada aqui, ó? Isso aqui é o trofeo mais importante que eu tenho na minha vida. porque aqui é onde é que eu ganhei meu cartão profissional, me tornando um atleta pró, coisa que eu queria há anos, há anos, há anos. Mesmo lesionado, eu corri atrás, tive pessoas do meu lado que vieram pra poder me ajudar. Eu caí lá embaixo, todo mundo se afastou de mim. E apareceu pessoas boas, é o que eu falo pra você. Fique junto de pessoas boas, pessoas que quando você cair, elas vão te ajudar. Por mais que você caia, elas vão te ajudar, vão te erguer, vão te colocar lá em cima de novo. Foi o que aconteceu comigo. Apareceu minha esposa, apareceu o Ciro, apareceu várias pessoas. E hoje, nós temos uma família chamada BBM Black Monster. Segura essa espada aqui, ó. Porque isso aqui é que você merece nesse campeonato que vai ter esse final de semana, tá? Você vai se tornar um atleta pró e vai competir lá fora pra mostrar pro Brasil inteiro quem é o Eozebio. Tá bom? Escreve seu nome, tá? Como eu escrevi o meu, junto com pessoas boas ao meu lado. Escreve seu nome. Você é um cara novo, tem um potencial muito grande pra chegar lá em cima, tá? E eu quero ver você no topo, tá? Igual eu cheguei. Você merece. Tá bom, meu irmão? Tô decreditando no que tá acontecendo aqui. Segura. Segura. Segura essa espada aí. Você vai ser um atleta pró também. Pode ser essa. De onde que você saia? Saia de baixo. Sua conquista vai ser com mais gosto, com mais amor no coração. Você vai dar muito mais valor. Você vai ser um atleta de renome. Igual, graças a Deus, eu estou sendo. Junto com a minha família BBM e Black Monster. E a Growth também, junto comigo, me fez levantar também. Porque a Growth me deu a mão na hora que eu mais precisava. Eu tava sem patrocínio. Eu ganhei meu cartão profissional sem patrocínio. E a Growth veio depois e me pegou. Me levantou. Tá bom? É isso aí, meu irmão. Você merece. Tá bom? Você merece. Não sei o que falar, né? Eu só agradeço a Deus por eu sempre tentei ser uma pessoa boa na minha vida. E tudo que eu faço, eu sempre fiz de coração. E graças a Deus, em todo momento, quando der a maior dificuldade, aparecem pessoas boas que me mostram o caminho e me ajudam a atingir o objetivo que eu quero. entendeu? Então, uma coisa que eu falo pra todo mundo é seja bom, independente. Independente se a pessoa pode proporcionar alguma coisa ou não. Faça o seu melhor e faça tudo de coração. É isso que eu tenho pra falar. Eu não tenho mais o que falar, porque é o que eu sempre falo. Seja humilde, seja batalhador nas suas conquistas, que qualquer um pode chegar lá em cima onde eu cheguei tá? Você pode escrever seu nome também, tá? É isso aí. Um grande abraço a todos vocês aí. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Legenda Adriana Zanotto